Olá pessoal, venho trazer aqui mais uma aula de Excel, e nessa aula eu vou mostrar como fazer um PROCV de um outro PROCV, ou seja, vamos trabalhar com dois PROCVs, um dentro do outro, o PROCV aninhado. Essa foi uma dúvida de um aluno, se a gente conseguiria fazer uma pesquisa em uma segunda tabela, usando o resultado de uma outra pesquisa, ou seja, eu vou fazer uma procura em uma tabela, e a partir do resultado retornado, eu faço a procura em uma outra, para aí sim trazer o resultado que eu preciso. Então, como trabalhar com dois PROCVs aninhados, um PROCV dentro do outro. Então eu vou mostrar aqui como fazer isso. Por exemplo, nós temos aqui a primeira tabela, onde eu tenho o cadastro dos funcionários, dos colaboradores, E na segunda tabela, eu tenho data de admissão, e tenho aqui a parte dos salários. Então eu tenho as informações separadas em duas tabelas, poderiam estar até em planilhas diferentes. Então como é que eu faço para puxar? Então se eu vier aqui e eu trocar o nome do meu colaborador, por exemplo, eu pegar aqui o Carlos, cliquei aqui no Carlos, Automaticamente ele muda o salário, porque ele vai pegar o Carlos e vai procurar o salário dele na outra tabela. Então o Carlos aqui, ele é do departamento de logística, o registro dele é 30.859, então ele vem aqui no 30.859 e puxa o salário do Carlos, Que é o salário de 3.323 reais. E como é que a gente vai fazer isso? É o que nós vamos aprender aqui dentro dessa nossa aula, né? Como fazer um PROCV, né? Dentro de outro PROCV, ou seja, uma procura em duas tabelas, né? Vamos fazer um encadeamento aí de pesquisas. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de solicitar aí a ajuda de vocês, a colaboração, clicando em nosso vídeo, né? No curtir, se inscrevendo. Se for a primeira vez que vocês estão chegando aqui em nosso canal, sejam bem-vindos, né? Aos demais que já nos conhecem, muito obrigado aí pela colaboração, pela audiência, né? Por nos seguirem, né? E se possível, cliquem aí no curtir, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque nós temos aulas novas toda semana, E vídeos com dicas aí ao decorrer da semana, né? Nos ajudem aí a continuar criando conteúdos como esse, né? Que foi gerado a partir da dúvida de um dos nossos alunos, dos nossos seguidores, né? É só deixar aí no comentário sugestões, dúvidas, né? Digam aí o que acharam aí do vídeo, né? Dessa aula, né? Nos ajudem a continuar levando conhecimento a maior número de pessoas possíveis. Vamos compartilhar o conhecimento, né? Conto com a colaboração de vocês. E vamos aqui a nossa aula. Vou clicar aqui na planilha 1, né? Que eu já tenho uma cópia daquela anterior. Essa planilha, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, Pra quem quiser fazer o download aí, pra praticar, pra tá treinando, O arquivo vai estar disponível aí pra vocês baixarem e treinarem, ok? Então observe que eu tenho aqui na minha tabela, né? Eu tenho a tabela 1 aqui em cima, a primeira tabela, Que é a que contém os nomes, departamentos e o registro. E na segunda tabela, nós temos os registros, a data de admissão e o salário. E aí eu quero puxar o salário de cada colaborador, né? Só que aí eu vou ter que fazer, né? O vínculo aí entre as duas tabelas. Então eu vou ter que primeiro, através do nome, saber qual é o número do registro, Porque eu sabendo o registro do colaborador, eu posso procurar o salário dele na outra tabela. Porque na tabela eu vou ter que fazer a pesquisa pelo registro. Antes da gente dar esse início, eu vou fazer aqui primeiro, aquela parte da validação, Pra que a pessoa não precise escrever o nome do colaborador, mas que ele puxe, né? Essa parte de validação, no nosso canal, nós temos diversas aulas mostrando como fazer essas validações de dados. Se vocês forem lá na nossa playlist, né? E pesquisar, vocês vão encontrar aí várias dicas, várias aulas de validação de dados. Então eu vou clicar aqui na minha célula, no meu caso aqui no B18. Vou na guia dados. Na opção aqui de ferramentas de dados, eu vou clicar no botão de validação de dados. Clico na validação de dados, permitir uma lista. E a fonte vão ser os nomes. Vou selecionar aqui os nomes. E ok. Pronto, ó. Eu já tenho aqui, né? A minha lista pra pesquisa. Ó lá. Então eu já posso clicar. E ele vai trazer aqui os nomes, né? Agora, como é que eu vou fazer pra puxar, né? No caso, aí as informações do salário. Vamos fazer aqui por partes, né? Pra ficar mais fácil aí o entendimento. Então, primeiro, eu vou criar aqui uma função pra saber deste funcionário qual é o registro dele. Então eu vou ter que fazer uma procura. Então eu vou vir aqui e vou fazer igual proc v. Por que que eu vou usar o proc v? Porque os nomes, eles estão na vertical. Então eu vou fazer a pesquisa vertical. Então eu faço proc v. Valor procurado. Vai ser o nome do meu colaborador. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Onde que ele vai procurar? Eu vou procurar nessa primeira tabela inteira. Então eu seleciono a tabela toda. Ponto e vírgula. Aí agora ele tá pedindo. Número índice da coluna. A informação que eu preciso trazer pra cá está em qual coluna dessa tabela que eu selecionei? Nesse caso, está na terceira. Porque o primeiro tem que saber qual é o registro desse colaborador. Então eu venho aqui e coloco 3 pra ele me trazer o número do registro. Ponto e vírgula. Falso. Pra ele procurar o nome exato. Fecho parênteses. E enter. Aqui vai estar formatado como moeda. Deixa eu só tirar. Pra gente não confundir por enquanto. Olha lá. Então o Renato Silva Santos, ele é o registro dele 30.758. Então se eu vier aqui, Renato 30.758. Se eu trocar o nome, João Carlos 30.526. João Carlos 30.526. Então vejam que ele já está puxando o número do registro. O que muita gente faria era criar aqui essa coluna aqui pra achar o registro. E aqui do lado, fazer uma outra coluna. Agora sim, pro salário. E fazer um PROC V desse valor. Então eu farei um PROC V desse código nessa segunda tabela pra trazer o salário. Só que eu não preciso fazer isso se eu usar o conceito do Excel que é o de trabalhar com funções alinhadas. Uma função dentro da outra. Ou seja, agora que eu tenho esse número, eu preciso pegar esse número e procurar nessa segunda tabela. E aí eu vou fazer o que? Eu vou clicar duas vezes aqui na minha célula. E basta eu fazer o seguinte. Essa fórmula que eu tenho aqui que eu já fiz é a fórmula que me traz o registro, o número que eu já tenho. Então eu preciso pegar esse número e procurar na segunda tabela. Então eu vou só vir aqui no começo não mexa nesse que já está pronto e eu vou acrescentar um novo PROC V. PROC V abro parênteses. Observem que eu acrescentei o PROC V. Esse daqui, esse PROC V aqui que eu selecionei é o PROC V que nós já tínhamos feito e que está funcionando pra trazer o número do registro. Eu vou vir agora no final e vou pôr ponto e vírgula. ou seja, se esse número aqui que eu encontrei, esse número que eu encontrei, eu vou procurar aonde? Na segunda tabela que eu tenho ponto e vírgula. Aí ele vai pedir o número índice da coluna da coluna dessa segunda tabela. Então eu tenho aqui registro na primeira, a data na segunda e o salário na terceira. Então 1, 2, 3. Então o salário está na terceira coluna ponto e vírgula falso. Porque eu quero que ele procure esse número que eu encontrei com esse primeiro PROC V nessa segunda tabela de forma exata. Feito isso, eu pressiono o ENTER e nós temos aí nosso cálculo. Opa, dei um errinho aqui porque eu escrevi a palavra falso errado. Faltou um L aqui, falso, e ENTER. Pronto, automaticamente ele puxou o meu salário. Nesse caso eu já posso formatar aqui como contábil, como moeda. Então se eu vier aqui agora e trocar o salário, o nome, perdão, ele já vai puxar o salário correspondente. Daniel Augusto, o Daniel Augusto, se eu for olhar, 30.605, 30.605, 1.800 reais. Então veja que agora ele já está fazendo aí essa busca dinâmica. Então veja que ao invés de eu criar duas colunas de PROC V, eu criei apenas uma já buscando o valor que realmente eu precisava. Basta eu incluir uma função dentro da outra. que é o que nós chamamos de funções alinhadas dentro do Excel. Ok? Sal, espero ter respondido aí a dúvida do nosso aluno com esse vídeo, reforçando o que já tinha sido explicado para ele em aula e também ajudado aí a maioria a entender um pouco desse conceito de funções alinhadas. Nós temos em nosso canal diversas aulas explicando funções, explicando PROC V, PROC X e outras funções e isso é uma prática bem comum, né? Nós utilizarmos uma função dentro da outra, né? Para resolver alguns problemas. Tudo bem? Sal, então, agradeço aí a colaboração de vocês. Se possível, se inscrevam em nosso canal, curtam nosso vídeo, deixem o feedback de vocês aí, dizendo o que acharam dessa aula, né? Se já trabalham com funções alinhadas, que tipo de funções vocês costumam juntar, usar, né? No dia a dia, né? Deixem aí as dúvidas, né? Sugestões, porque isso nos ajuda aí a continuar criando esse conteúdo e tornando o nosso canal mais dinâmico, ok? Conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado, valeu e até a próxima! e até a próxima!